Bom, já que hoje a gente vai tratar de um filme muito violento, vamos começar batendo no mais fraco. Cadê Maurílio? Ué, se expulsou aí do programa. Puta... É, e ele tinha uma função importante, né? Que era ser humilhado por todo o fã. Quem é que a gente vai humilhar agora? Não, um de vocês dois. Não, vou ligar pro Maurílio aqui agora, porque eu não tô com um psicológico legal pra ficar sendo humilhado, não. Maurílio dos Anjos, transporte, crítica cinematográfica e bolo de pote, bom dia. Maurílio? O Simone sabe que você tá dormindo no estúdio? Eu só venho aqui pra usar o wi-fi, Renan. O seu Bernardo cria Sharpey aqui, Maurílio. Bora, vem pra cá logo, vem. Regata. Bota o microfone nele aqui. Você sabia, Julinho, que a indústria da adoção de animais praticamente destruiu o comércio de Sharpey? Sabia não. Os Sharpeys são abandonados. Abandonados. E olha o que eu tô dizendo, escreve isso. O Sharpey vai se tornar a nova praga urbana no nosso país. Vão ser igual pombos aí. Tomando praças, praias, igual pombos enrugados. Vai ser um inferno. Maurílio, eu quero nem saber onde você tava. Já começa aí dando o seu panorama. Assim do nada. É do nada, é cultura, bora. Já tá ao vivo já. Boa noite, amantes dos assassinos de todo o Brasil. Desculpem aí o meu atraso. Mas é na nossa ausência que a excelência do nosso trabalho é reconhecida. Dá o panorama, Maurílio. A saga John Wick foi criada pra preencher o buraco de bala que se abriu no peito de Hollywood com a morte do ator e assassino Charles Bronson. E o John Wick provou que Jesus Cristo tava completamente errado porque violência se combate com mais violência e quem tem um rosto bonito igual o Keanu Reeves nunca vai querer dar outra face pra alguém bater. Posso fazer uma correção aqui, Rogerinho? O Maurílio tá aí pra ser corrigido. É, então. Porque, na verdade, você, na abertura do programa, falou que o John Wick se vingou, matou todo mundo lá porque mataram o cachorro dele. Isso é uma inverdade. O que acontece ali foi o seguinte. Quando mataram o cachorro dele, ele ficou puto, mas não matou ninguém. Até quando a mulher dele morreu por causas naturais, ele ficou triste, mas também não matou ninguém, nem o médico. Agora, quando furtam o carro dele meus amigos, aí o homem vira um animal capaz de promover aquela sanguinolência que ele faz lá matando todo mundo em quatro filmes. Isso só prova que o amor dele pelo veículo tava acima de qualquer coisa. Ele é o último romântico, né? Mas acho que ele matou todo mundo por causa do cachorro, sim, Julinho. Se não, era só ele ir lá no canil, adotar um char-pey, não precisava nem matar ninguém. Não, mas o cachorro era a reencarnação da esposa falecida dele. Você não viu o filme? Não vi. Tudo bem, mas esse cachorro também morre. Não, não é também. É a mesma alma. É a esposa dele que morre pela segunda vez quando matou o cachorro. Ele era casado com o cachorro. Mas qual cachorro era a reencarnação da esposa dele? Aquele que ele ganha no início do primeiro filme ou esse que ele rouba no final? Os dois. Mas então era a melhor esposa dele ter reencarnado no carro. Tchau. 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 Tchau.